Olá galerinha, hoje estou aqui para gravar um vídeo com o meu cachorrinho Ah galera, hoje eu vou deixando seu like e se inscrever no meu canal caso você não está inscrito E também não esquece de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade Porque está super legal, então bora para o vídeo Lá quando eu ganhei ele no vídeo, se você não viu, vai estar meus presentes de natal aqui em cima dos cards E na descrição do vídeo caso você não o viu Eu botei o nome dele na obra de chocolate, mas eu fui pensando, pensando, pensando e resolvi botar paçoca Então ficou o nome dele de paçoca porque eu achei muito fofinho Você vai estar sempre vendo eu e paçoca no vídeo Galerinha, vocês estão me perguntando toda hora qual é a raça dele A raça dele é Spitz Alemão, Anão ou Lulud Meronha Galerinha, agora eu tenho dois animais de estimação O meu peixinho, o Nemo e o paçoca Galerinha, ele tem dois meses e ele nasceu no dia 19 de outubro E nasceu 19 de outubro desse ano Desse ano Ele é muito fofo e ele é um machinho do jeito que eu queria Galerinha, se você for ter um Lulud Meronha, se prepara Principalmente se for macho Galerinha, a cara... Peraí, paçoca A Duda quer mostrar vocês para os amiguinhos, você para os amiguinhos dela, paçoca Tá dando beijinho, Duda? Tá dando casquinha, ele tava me amando na orelha um dia Você ganhou ele como, Duda? De presente de Natal do papai e da mamãe E você ganhou por quê, você? Caraca, para! Caraca, ele está dando um ataque do coração Para! Oxe! Que é isso? Eu ganhei ele porque eu estava tomando muito Então eu ficava olhando as fotos do... O Lulud Meronha Deu vontade de... Ter... A patinha dele A zunha dele é muito fininha e arranha, Duda o tempo todo Além de me morder Não pode morder, paçoca Não pode! Olha o paçoquinha, galerinha Olha o paçoquinha Galerinha Ele é muito levado Muito, galera Muito mesmo Muito, muito Galerinha O apelido que o meu pai deu para ele é FM ou MF? FM Galerinha, para quem não sabe o que é FM Ele faz merdinha Porque toda hora, cara O tempo todo tem que estar brigando com ele Ele quer roer as coisas Ele quer pegar tudo Ele quer morder a Duda Toda hora ele vai no pé da Duda Para morder os dedos da Duda Para acompanhar da Duda Teve um dia que ele me mordeu duas vezes Ele pegou a boquinha dele e começou a morder meu pé Aí eu troquei de pé E fiz assim Aí ele mordeu esse aqui Eu fiquei trocando assim de pé Foi muito engraçado A Duda tem hora que tem um pouquinho de medo dele Não, cara Não tem como ter medo Se você tem a minha idade Cara, muito difícil de cuidar De uma coisinha tão fofa Mas tá levado igual você Então eu mostro as coisinhas que ele tem, Duda Vai pra lá Vai passear A ração que ele come É essa aqui É a Premier Filhote Premier Filhote Essa é a que ele fica Comendo Galerinha Vem cá Galerinha Tá a ração ali Galerinha A ração ele já veio com medo do caninho E até hoje eu dou pra ele Agora eu vou mostrar Querido Bota aí no cantinho que ele vai cheirar Galerinha Caracoles É muito difícil Deixa eu botar o brigador aqui por favor Meu Deus É uma coisa muito fofa Caraca Você não vai conseguir resistir É muito difícil Galerinha Aqui tá a caminha dele Que ele não gosta de dormir Tá, olha só isso aqui Deixa eu tirar o brinquedinho dele Já tá toda cheia de pelo soltando Não dá pra ver Mas olha Tem dois nós que ele tem a caminha E ele já conseguiu acabar com a caminha Caraca Ele fica toda hora assim A caminha dele é muito fofa É todo de reizinho Olha Ó Tá escrito aqui Pets Real pets Galerinha E tipo Olha É todo dia de coroazinha De um príncipezinho Mas ele de príncipezinho Ele não tem nada Vem cá Porque Ele tá comendo Filha Deixa ele comer Só pra você ver Ó Cara Olha só Caracoles Você pula Tem um negócio Pra você sair Você quer pular Não Ele não sai pela frente Ele só sai pulando Ele quer se aventurar Ele é um cachorro aventureiro Os brinquedinhos dele Tudo Tem Tem essa aranha Essa aranha Que tem essas cordas Já tá tudo assim Olha Assim Porque o paçoca Amo morder isso aqui São cordinhas comestíveis Ideais pra filhotinho E tipo Os dentinhos dele Ele já abriu a boca Eu já dei pouquinho pra ver E tipo Os dentinhos dele Não nasceu todos Então ele gosta de morder Isso Os dentinhos dele Ficam coçando Então ele não conseguiu Arrancar ainda nada Tá tudo inteirinho ali Mas no pet shop Onde a gente compramos Ela falou que não tinha problema Que são linhas comestíveis Pra animais mesmo Da larinha Já tá tudo assim Porque o paçoca Amo morder Então Qual o outro? A gente nem conseguiu esperar Porque ele já foi morder Aqui tem essa argolinha Ele também adora Meu pai tava brincando E ele foi jogando Tá tentando ensinar ele A jogar argolinha E ele vim trazer Não tem hora que ele faz Tem hora que ele não faz É Mas a maioria das vezes Tipo Ele tava fazendo com meu pai E meu pai foi jantar E eu brinquei com ele E foi super de boa Ele ainda não sabe empregar Pra você Mas ele já sabe pegar Né, pessoal? Pai, tchau E tem a bolinha Tem uma bolinha Que ele largou Debaixo da cama Tá vendo? Aquela bolinha ali Ele adora correr atrás Da bolinha Parabéns Parabéns Tava com fome Acho que ele quer Um pouquinho d'água agora Duda D'água Depois a gente bota aqui pra ele Galerinha Olha a A cambucinha dele Essa é de gato Mas nós achamos Tão bonitinha Que nós compramos Essa pra ele Tem duas carinhas De gatinho Só que não tá dando Muito certo Porque ela é rasinha E quando põe água Ele entra Ali dentro Pode botar mais um pouquinho Não, passou Não pode Ele quer comer o pregador Quando coloca água Ele entra ali dentro E se molha todinho Ai, cara Tá dando bem Tá bom, filha Não tem problema não Tá vendo? Igual ele tá entrando agora Ele entra ali E molha todinho Ele não Tá comendo cabelo Então a gente vai ter que trocar Por uma outra Outro potinho de cachorrinho mesmo Porque esse de gatinho Por mais que seja fofo Não deu certo É, a gente tava vendo alguns lá Né, mãe? É, vamos comprar outros Pra ele A gente A cor dele É laranja Todos os filhotinhos Nascem nessa cor Assim, escura Depois Quando eles Completar Quatro meses O pelo dele Começa a cair Que é o pelinho De filhote E vai ficar O pelo De adulto Que vai trocar O pelo Eu vou botar Uma fotinho Aqui do lado Da forma que ele fica Quando o adulto Calma aí Rapidinho Vim uma foto No meu celular Aqui, ó Quando o adulto Ele troca o pelo Por isso é chamado De laranja Porque ele fica Meio laranjinha Calma aí, rubinho Temos alguns problemas Técnicos Olha, gente Ele fica assim Fica assim Nessa cor E se tosar Ele fica assim Nesse formato De ursinho Sim Se não Ele fica com pelo grande Aí eu vou botar Uma outra foto aqui Da outra forma Que ele pode ficar também Sim Mas a Duda Quer tosar E deixar ele assim De formato de ursinho Porque é muito fofo, galera Ele já assim é fofo Mas enquanto ele é bebezinho Ele é dessa cor Pode ser dessa cor Pode ser mais escuro E tem outras cores Tem preta Tem creme Tem branco Mas pra ficar Daquela forma Que a Duda quer Tem que ser assim Laranja O creme Ele é muito bonitinho Mas, tipo A mamãe Ela já pegou o laranja Porque é porque Eu tava querendo o primeiro Tipo Eu olhei o laranja Eu não Eu quero Aí depois a gente foi olhando Tipo Eu olhei outras fotos E vi o branco O pequeno Na verdade Mas eu estou usando o laranja Porque ele fica com o corpo Aqui, olha O corpo pequeno E a minha cabeça em laranja Eu acho que fica muito fofo Tem dois dias que a Duda ganhou Tem dois dias que a Duda ganhou ele E já tivemos Que mudar a casa inteira Ó, tá vendo? Ele é um bebezinho Mas ele é um bebezinho Meio rebelde Tem hora que ele quer morder a Duda Muito rebelde Tem hora que ele quer morder a Duda E a Duda tá ficando com um pouquinho de medo disso Porque ele quer morder ela Teve um dia que ele já mordeu aqui Aí eu troquei de pé e me mordeu no outro Ele mordeu os pezinhos da Duda Na verdade eu não toquei Eu tava assim parada E ele começou a morder meu pé Ele morde o meu pé Ele morde o pé do papai da Duda Ele quer morder os pés da mesa Ele quer morder todos os fios Ele quer morder todo o chinelo Galerinha, muito Ele é muito levado Ele faz xixi e cocô pela casa inteira Não faz no lugar que a gente marca A gente já compramos o remedinho Pra pingar, pra ele fazer xixi Ele não faz Mas agora ele também tá pingando a fazer xixi É, ele conseguiu fazer uma vez xixi no lugar E depois faz no lugar errado E cocô também, número 2 Número 2 também, só faz no lugar errado Ele é muito levado Muito levado E se você briga com ele Porque ele tá fazendo alguma coisa de errado Ele fica nervoso e quer te atacar Ele quer morder Tipo, eu tenho um becinho no meu quarto de boneca E tem as maçanetas pra puxar as gavetinhas E ele quer morder toda hora, cara Ele não para, eu falo Ele quer destruir tudo Ele chega do meu quarto e volta pro meu quarto Ele fica salhando espelho Mas ele é muito fofo Apesar de toda levadice Ó, olha o que ele já tá fazendo com o pote, ó Solta Ó Olha, cara Nem que eu arrache ele, ele não para Não pode Se quiser morder, eu brinquei Paçoca Então, galerinha Então, galerinha Vocês vão estar sempre comigo E com o paçoca Vocês Cara Tá, vai pro chão Então Galerinha Vocês vão ver sempre Eu e o paçoquinha Nos vídeos Então, galerinha Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal E tchau Ah, também não esqueçam Me seguir nas redes sociais Tô no início do vídeo Na cada dia Deixem seu like Super beijo pra todos vocês Que vocês tenham gostado Tchau Até tchau, paçoca Tchau 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 Ele quer morrer o pote Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura Clique na miniatura